E eu vou anunciando o coventarista que o Brasil inteiro consagrou, João Saldanha. Já diz o ditado popular, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. João Saldanha, por sorte, é uma delas. Veio uma jornalista, Marisa, perguntava como era, como é que é a relação sexual dos jogadores assim, entende? E eu disse, minha filha, eu nunca vi que se eu tivesse eram três e mais de dois, sabe, suru. Hora técnico, hora comentarista, mas sempre polêmico, imprevisível e irreverente. Era um prato para qualquer provocador. E tem aquelas histórias do João, né, que todo mundo se deliciava, mas mantendo sempre um ceticismo com relação à verdade. Se era tudo verdade ou se era um pouco de verdade. Rapaz, é tudo verdade. João Saldanha, documentário inédito, neste sábado, nove da noite, onde mais? Você sabe disso, tá perguntando à toa, né? Tô brincando. Só no Canal Brasil.